Fala galera, tudo bem? E hoje eu queria bater um papo franco aqui com vocês sobre o trabalhismo enquanto movimento político, né? Todo mundo sabe aqui que a intenção desse canal sempre foi estar dentro da comunidade dos trabalhistas, dos ciristas, brisolistas, desenvolvimentistas, né? Essa sempre foi a ideia de comunidade que a gente tentou criar aqui no canal. E eu não sei se vocês têm assistido o canal do Jones Manuel, que é um comunista aqui do YouTube, que tem abordado, tratado muito sobre o assunto trabalhismo. Ele tem feito vários vídeos sobre o Leonel Brizola, né? Falou sobre o Jango também e agora mais recentemente falou sobre social-democracia. E aí eu queria abordar de como que o Jones, que é um comunista, está se utilizando do trabalhismo para poder desidratar o próprio trabalhismo aqui, né? Saber se vocês concordam, o que vocês acham dessa minha opinião, né? E botar em debate aqui. Primeiro, eu já quero dizer logo que não é nada pessoal contra o Jones Manuel, não. Pelo contrário. A questão é que o Jones está propondo uma superação dialética do comunismo em cima do trabalhismo da social-democracia. Então, eu venho aqui contribuir, na verdade, né? Com essa dialética, colocando mais um ponto de debate em cima, para que a gente consiga, de fato, estabelecer uma dialética aqui. Eu acho legal que esses assuntos sejam discutidos. Então, se o Jones se propôs a estar entrando e abordando esses temas, então, nada mais justo do que a gente também se proponha a discutir. Mas, antes disso, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal se você não é inscrito. Ajuda a gente a chegar nos 10 mil inscritos, gente. Então, sem mais conversa, bora para o vídeo. Galera, eu queria começar logo tirando o elefante da sala. Falando logo dos 3%, né? Porque a gente tinha uma expectativa de que a gente partia de 10%. Então, os 3% foi um baque. Isso aí é inegável. E, nesse sentido, o nosso campo ideológico está num momento enfraquecido, né? Se a gente não entender o novo tempo e se adequar a ele, a gente está fadado a estar diminuindo cada vez mais. E, daqui uns dias, ó, cláusula de barreira aí, né, galera? Então, claro que a gente, enquanto movimento político, tem culpa nesse resultado de 3%. A gente sabe que o PDT é um partido fragmentado, muitas vezes fisiológico, de alguns setores. Isso atrapalha um pouco. Muitos candidatos a deputado aí se elegeram sem levantar a bandeira do Ciro Gomes, né? Então, isso dificultou a majoritária. Com certeza, o próprio PDT tem uma culpa. Outra coisa que eu queria colocar aqui é justamente sobre a adequação ao novo tempo. Porque, veja bem, a gente se auto-intitula trabalhista, né, galera? E pensa comigo, será que o termo trabalhista comunica bem com o jovem, galera? Pensa comigo aqui. Porque a gente está vivendo um mainstream, hoje em dia, em que a ideia é ganhar dinheiro sem trabalhar. A ideia é empreendedorismo. Então, a ideia de ficar rico, de não trabalhar, isso juntamente com a uberização do trabalho aí, que deixou a massa trabalhadora completamente desorganizada. Ninguém, hoje em dia, mais quer ser trabalhador. Isso aí, no tempo do Getúlio, do Jango, isso era uma bandeira muito forte. Mas, hoje em dia, será que isso tem essa mesma força? E a gente continuar se autodeterminando assim? Não chega a ser uma coisa antiquada, talvez? Eu não quero menosprezar a raiz trabalhista aqui de maneira nenhuma. Pelo contrário. Eu quero exaltar ela. E eu quero que ela cresça. Mas eu acredito que esse termo, atualmente, ele não interpreta mais o espírito do tempo que a gente vive. E aí, dificulta a nossa expansão. Talvez a gente precisava fazer um rebranding, né? Papo de coach aí. Mas, é de fato. É o que a gente precisa mesmo. A gente precisa se reinventar para os novos tempos. Hoje, o liberalismo, ele é mainstream. Ele comunica com o jovem. Ele vende a ideia de liberdade e vende a ideia de ficar rico. Hoje, o comunismo está no mainstream. Porque está na moda. Colocar um bonezinho do MST, tirar uma foto com uma camisa vermelha. E a galera, os influencers, acham muito bonito fazer isso. Então, o comunismo também está na moda. E o trabalhismo? Como é que o trabalhismo vai fazer para ficar na moda no mainstream? É isso que a gente precisa discutir. A gente tem a nossa comunidade. A gente tem um monte de canal fazendo um trabalho fantástico aí. Um abraço aí para o meu amigo William Jacobi. Para o Tamir Felipe. Para o Cris do Em Nome da Rosa. Para o Kleber do Massifica. E todo mundo está trabalhando firme aí para defender o nome do trabalhismo. Porque a gente genuinamente acredita no projeto. Porque a gente acredita que é o melhor para o Brasil. E às vezes parece que o próprio PDT não está junto com a gente nessa batalha. Então, a gente está nesse momento de fragilidade e não adianta negar. E quem está do nosso lado está vendo esse movimento. E talvez esteja querendo ganhar capital político em cima disso. Eu não estou falando que o Jones está fazendo errado, não. Pelo contrário. Ele está fazendo o lado dele. Está defendendo a bandeira dele. E tentando expandir e crescer. A gente é que precisa lutar para ser reconhecido como defensor desse legado. Do Brizola e do trabalhismo. E eu acho massa que o Jones venha falar sobre esses temas aí. Porque muitas vezes esse passado trabalhista nosso é invisibilizado pelos movimentos políticos. É como se tudo tivesse começado só a partir da redemocratização. Que a gente não tivesse uma democracia anterior ao golpe militar. O problema é que quando ele fala do Brizola, ele fala Nossa, olha como o Brizola é massa. Olha como o Brizola é legal. Olha como ele combatia as elites. Olha como ele fazia isso e aquilo e tal. Mas o problema é que o Brizola não conseguia enxergar um horizonte revolucionário. E tal. E o Brizola tinha uma coisa que era muito característica dele. O Brizola não era marxista. O Brizola não era socialista. Mas todo o discurso dele era uma crítica às elites, à burguesia e à classe dominante. Então ele tinha uma coisa que assim, criticando a burguesia. Mas não apresentava um horizonte final, o objetivo final do socialismo. E aí fica esquisito. Porque tipo assim, os mesmos pontos que ele exalta no Brizola. Que fala que justamente por causa disso que o Brizola é massa. Parece que ele finge que não enxerga. Que o Ciro também tem essas mesmas qualidades que ele exalta no Brizola. Como por exemplo, as educações no Rio de Janeiro. Ele fez um vídeo de um react só sobre o Brizola falando de educação. E o exemplo da educação no Ceará? O Brizola era contra as elites e tudo. E a luta da vida toda do Ciro também. Em relação ao sistema financeiro. A uma reforma tributária justa. Ao rentismo do Brasil. Isso aí também não conta. Fica um pouco contraditório. Que é isso. A diferença inclusive de Brizola para os que se propõem a tradição trabalhista atual. O Brizola era um inimigo do discurso neoliberal de responsabilidade fiscal, viu? Você que se propõe brisolista aí. Seguir o legado do Brizola. O Brizola era um adversário ferrenho e correto. Dessa ideologia neoliberal de responsabilidade fiscal. E agora, no outro vídeo mais recente. Ele começou a falar da social democracia. E ele utilizou como parâmetro a social democracia europeia. Como se a social democracia se resumisse àquele exemplo europeu. Quando a gente fez a tier list lá, Tami. E a gente colocou o Jones como na confusão trabalhista. Talvez ele deveria ter ficado em uspiano. Porque pra mim é uma visão muito uspiana da questão. E aí ele cobra desses sociais democratas. Que eles defendam as coisas que o Lenin se comprometeu lá na carta dele. Lá na Rússia. Quando esses próprios sociais democratas não se comprometeram com essas bandeiras, né? E a gente sabe que esquerda pelega tem um monte, né PT? É igual que nem o Gregório do Vivier. Achando que a gente tem que eleger o Lula e cobrar dele as propostas do Ciro. São coisas que não existem, entendeu? Então cada um é cada um. O exemplo social democrata europeu não cabe aqui no Brasil. A gente não tem que discutir isso aqui. Outra coisa que ele coloca, que ele dá a entender nos vídeos. É que o único jeito de ser anti-imperialista é sendo comunista. E aqui, Jones, eu quero colocar pra você que aqui a gente já foi anti-imperialista. O exemplo do Getúlio Vargas tá aí pra provar isso. Então o comunismo não é a única alternativa pra combater o anti-imperialismo. Pelo contrário, na verdade a gente já tem um exemplo concreto e nacional de como que se combate o imperialismo aqui que o próprio Getúlio desenvolveu. Então a premissa que ele tenta colocar em cima do trabalhismo, da social democracia, ela já é uma premissa equivocada pelo próprio exemplo histórico nacional. E eu queria também destacar um ponto aqui que o Jones, diferente de 90% da galera que se diz comunista, de esquerda e tudo, ele não tá se privando de fazer críticas ao governo Lula. Pelo contrário, ele tem feito várias dessas críticas. Mas veja bem como é inteligente a crítica dele, porque ele pensa que se ele criticar o Lula em si, ele vai se queimar com a base. Então o que ele faz? Ele critica, ele fala, olha, Fernando Haddad fazendo a ciançada. Olha, Simone Tebbit, Margarete Tati. Olha, não sei o que, não sei o que lá. Então nada ele coloca sobre a responsabilidade do Lula. Ele fala que, ó, tem alguém do lado do Lula que tá fazendo errado. Assim, ele faz a crítica dele, mas ele não perde o capital político petista que é admirador dele. Então veja bem como é inteligente, como é sagaz o movimento do Jones, né? Então a iniciativa desse vídeo foi nesse sentido, de colocar pelo menos um contraponto naquilo que o Jones tá falando. E também fazer um alerta pra todo mundo que se diz trabalhista, pra ver uma maneira de como que a gente pode se reinventar agora pro novo tempo, entendeu? A gente devia continuar se chamando de trabalhista ainda, esse legado lá do tempo do Getúlio, ou a gente devia se reinventar? E a estratégia do Jones, você concorda que ele tá fazendo isso? Você acha que ele tá defendendo o trabalhismo mesmo, ou você acha que ele tá tentando ganhar capital político em cima? Eu quero ouvir a sua opinião, porque ela é muito importante. E se você não se inscreveu no canal ainda, gostou do nosso conteúdo, faz esse favor, ajuda a gente a atingir os 10 mil inscritos aqui no canal, né? E dá uma força também deixando um like. O vídeo de hoje era esse, então um forte abraço e até o próximo vídeo.